Continuamos aqui nosso livro E a gente falou na última aula sobre o conceito de Zrizut de Ripazon, de fazer com agilidade a gente falou que na hora que a gente faz as Mitzvot preso no tempo, você está deixando ela presa num sistema material e toda a ideia que é a Zrizut é você transformar, colocar na verdade as Mitzvot, ou aquela atitude que você está fazendo no sistema de Netzar, de eternidade, quebrar o tempo. O que é eternidade? É quando você quebra a limitação do tempo, porque se a gente falar milhão de anos bilhão de anos, quatrocentos bilhões de anos, você ainda está falando de um tempo limitado, é muito tempo só que ainda é tempo na hora que a gente falar de Netzar, eternidade é romper o tempo o espiritual é Nitzhi, é eterno então a ideia seria o Ripazon que a agilidade de fazer as Mitzvot ou de iniciar a Vodat Hashem é você quebrar aquele sistema de matéria que te prende e chegar a algo muito maior, certo? Que seria o sistema de Netzar, de eternidade então continua o Rav Tzad A pessoa lá, obrigatoriamente, ela tem que fazer o quê? Nesse instante, começar a se desconectar de todos aqueles prazeres que a pessoa está tanto tempo acostumada que nem a gente falou, a pessoa muitas vezes está acostumada em tantas coisas, a gente está falando quebrar os costumes dela isso é que é uma coisa muito interessante, as pessoas estão presas naquilo que você está acostumado no que a gente fala de Ergel o costume, lembra que Ergel ele tem, ele que é pé o que tem a ver o Ergel, que é o costume da pessoa com o Ergel, com o pé o pé, por um lado ele é aquilo que é mais é a parte menos sensível do corpo pega até o calcanhar e você belisca ele você não sente como na tua mão certo? ou seja, ele é muito grosso ele é muito insensível ele é o que está mais distante da cabeça a cabeça é o pensamento é aquilo que você raciocina é a lógica e o pé é a parte mais contrária mais distante da consciência lembra? o que faz a gente ser ser humano é a nossa consciência e na hora que a gente está falando do pé é o mais longe disso daqui é aquilo que você às vezes não pensa certo? e o pé ele tem uma função certo? por um lado ele é o mais distante ele é o menos sensível ele é o mais distante da consciência mas ele é aquele que também te proporciona andar pra frente por quê? se a gente não vai se acostumando com as coisas se a gente não vai evoluindo e transformando aquilo que a gente batalhou em costume a gente nunca consegue avançar cada vez mais porque a nossa Vodata Shema era sempre uma batalha ou seja tem um ponto onde pra mim agora está difícil vamos dizer uma pessoa que nem a gente está falando ela quer começar a Vodata Shema mas ela está muito presa nos prazeres nos desejos nas compras nos encantos desse mundo ela vai ter que fazer o quê? aquele pulo do gato que nem a gente falou o ripazona tem um momento de decisão para ela saber o quê? chega! isso daqui não é mais pra mim e ela vai ter que dar aquele pulo do gato mas imagina se ela tiver que dar esse pulo do gato todo dia toda hora todo instante o ser humano não aguenta então aí entra o quê? o erguelo o costume óbvio que ela vai fazer esse pulo do gato vai no começo ser difícil vai se afastar quem é uma pessoa que está parando de fumar? é difícil não é fácil é duro mas chega uma hora que ela se acostuma imagina se fosse duro duro pra sempre chega uma hora que ela não ia aguentar então o ser humano tem a capacidade de se adaptar de se acostumar então isso é o reglo o reglo também te deixa ir pra frente andar então ao mesmo tempo que ele é o menos sensível ele faz a gente avançar em avodatashem então ele falando a gente às vezes está realmente acostumado a muitas coisas e pra gente quebrar o costume você tem que realmente ter uma escolha radical no começo ter aquela escolha dura aquilo que vai realmente mexer em você pra você quebrar o erguel quebrar o costume isso é difícil e por isso ele continua falando tsarich lishmor harega shemitor erbo então isso aqui é muito importante ele fala por isso você tem que cuidar de uma forma muito preciosa com muito carinho muito cuidado do instante que se desperta em você a mudança a pessoa muitas vezes ela tem aquele instante vamos dizer uma pessoa que ela está acostumada a não cumprir tanto shabat e ela ouve na sinagoga como importante shabat sei lá o que vê as pessoas cumprindo às vezes passa na cabeça dela puxa talvez eu devia cumprir o shabat talvez eu não tenho que ficar tão longe talvez eu tenho que começar a comer mais kasher eu só sou kasher de carne mas eu sei que isso aqui não é o ideal não sei que é certo eu devia talvez comer kasher você tem que pegar às vezes passa esse pensamento então você fala sabe o que trocar minha cozinha trocar tudo comprar mais caro o leite é mais caro sei lá o que a pessoa abandona então você teve um instante aquele insight de mudança e às vezes você fez o que você perdeu aquele instante você demorou você fez aquilo virar hamets então é isso que ele fala você não pode perder o instante todo ser humano ele tem instantes que a sua mente a sua alma se desperta para você fazer uma mudança você não pode perder o instante você tem que cuidar da forma mais preciosa desse instante e lembra esse instante ele vai minguar ele vai minguar é questão de tempo você tem que pegar esse instante esse momento que se desperta a vontade de Hashem de uma forma natural isso é que vem na pessoa e você tem que capturar esse instante e você tem que se despertar com isso como um despertar do coração o lemair você tem que se acelerar agora você não pode demorar esse momento você tem que se acelerar ligar lá a quinta marcha e você vai se desconectar daqueles prazeres que você está tão acostumado daquele costume que você está há tanto tempo nele porque o lá e o ralo porque talvez você vai poder conseguir o que? aproveitar e se despertar aproveitar essa agilidade e fazer o que? romper aquilo que a matéria está te segurando tanto pra você fazer o que? conseguir um processo de mudança então olha que legal vai vir naturalmente pra pessoa momentos de insights não demore pega aquilo lá não pensa não raciocina você começar a pensar puxa mas e se? quanto vai custar? onde vai ser? o que eu vou dizer pras pessoas? o que vão achar de mim? se você começa com isso miô você perdeu ele está ensinando a gente uma coisa muito importante não pergunta não questiona pegou aquela coisa vai o que vai ser? não sei não sei pega esse instante urega na hora que a gente começa a sair pro futuro que vai ser você já está perdendo aquele instante que se despertou em você certo? isso aqui é uma coisa muito importante a rarca depois chuvelec mimitinoutuliá depois que você pegou e aproveitou isso daqui você começou vamos dizer fazia tempo que eu não ia pra reza na sinagoga e você sabe o que? não dá pra fazer assim colocou despertador sabe o que? amanhã seis horas eu vou estar na sinagoga acabou ponto ou vou começar a estudar ou sei lá o que colocou isso daqui não importa o que aconteça você colocou isso na cabeça eu vou você pegou aquela ideia ah mas se eu ficar cansado não importa você pegou aquele momento e foi agora que você já foi alguns dias agora você pode começar a falar ah tá bom vamos agora então adaptar beleza entendi tô indo agora vamos talvez colocar mais um horário aqui a colar vamos ver como eu faço aqui assim assado vamos ver como daí você pode começar a fazer o que? ir de uma forma mais tranquila mas o primeiro passo é você dar esse desconectar do teu costume e dos teus desejos exatamente que é din Pessar Dorot assim como o Pessar não Pessar que teve na verdade o Pessar que teve pras gerações que é o Pessar que a gente costuma comer no Corban Pessar que foi depois da saída de Egito todos os anos na noite do dia 15 que ele é feito que ele é comido com com agilidade com ripazono a gente sabe que na hora que a gente fala de desejos os desejos dos seres humanos ele vem de uma forma rápida né o desejo ele aparece pra pessoa com a força do desejo ela vem muito rápido e ela fez o que? ela vem tirar o teu dat ela vem tirar a tua consciência ele fala o que conecta a gente com a Shem é a nossa consciência na hora que a pessoa ela está consciente ela está conectada ele fala pode ser a pessoa mais sábia do mundo mais tzadik do mundo mais incrível do mundo se por um momento ela deixa a mente dela vazia ela não se concentra ela não se foca ela está totalmente desconectada de a Shem a consciência é o que conecta a gente na hora que vem a força da Tava ela vem de uma forma muito rápida e ela anula esse dat e por isso é muito difícil a gente conseguir com a nossa consciência pouco a pouco deixa eu raciocinar deixa eu pensar talvez sim talvez não contra esses desejos porque isso daqui é muito rápido é muito forte você não vai conseguir muitas vezes com essa coisa mais lenta esse sistema mais lento vencer e por isso a gente precisa fazer o que? na hora que vai te despertar no ser humano a força de Tava de Kdusha ou seja é esse despertar de santidade que tem em cada Iudi que ele é claro ele vai trazer clareza de data você tem que fazer o que? aproveitar e se despertar e usar essa força para sair do mal entendeu? então justamente você usa como se diz a força é a mesma intensidade só que do lado bom assim como quando vê um desejo para a pessoa do lado negativo a gente tem esse despertar só que muitas vezes a gente não está ouvindo eles e tem que falar ouça esse despertar ouça aquela vozinha boa que vem na tua mente e usa isso daqui leva ela vai rápido não pensa e faz o que? justamente como viria para fazer algo errado faz o certo você usa do mal para o bem a mesma estrutura para você fazer o bem e daí sim você vai poder ir pouco a pouco continuando certo? a gente na próxima aula vai continuar nosso livro se Deus quiser se Deus quiser tchau